A gente está interessado em estudar essas modificações plásticas que ocorrem no cérebro dos indivíduos que têm uma lesão traumática do plexo brachial. Quando a pessoa sofre uma lesão do plexo brachial, o que acontece é que em algum nível a capacidade dela de movimentar o braço fica comprometida, e a capacidade dela de perceber toque, temperatura, textura no braço também pode ficar comprometida. Além da capacidade de entender lá qual posição que o meu braço está. E a maioria dos participantes que tiveram nesse experimento, que foram voluntários nesse experimento, eles tinham um tipo de lesão que a gente chama de lesão de tronco superior, onde eles ficam comprometidos na capacidade de movimentar a parte do ombro, do cotovelo, mas eles conseguiam, por exemplo, abrir e fechar a mão. Um pouco de dificuldade, mas conseguiam abrir e fechar a mão. Será que eu prever, predizer, antecipar que vai acontecer um movimento, é diferente para o meu cérebro, as atividades que gera nos neurônios do meu cérebro, é diferente de quando eu vou antecipar que vai acontecer um toque? Ou será que o meu cérebro funciona do mesmo jeito nas duas situações? A gente partiu de um experimento que foi feito com a equipe da Ângela Sirigu, lá em Lyon, em 2004, onde a gente utilizava vídeos que mostravam movimentos direcionados a um determinado objeto. Bola em direção à mão, mão em direção à bola e nada acontecendo. A gente teve um grupo de pacientes com lesão do plexo brachial, de participantes com lesão do plexo brachial, e um outro grupo de participantes que não tinham nenhum tipo de alteração sensório-motora, nenhum outro tipo de problema físico ou neurológico, etc. Quem estava realizando o experimento, o participante, quando ele viu o objeto nascendo, ele já previa, ele já sabia de antemão se haveria movimento ou não direcionado àquele objeto. E aí nós medimos a atividade cerebral durante esse período que antecedia o início do movimento. A gente estava lá captando, com a eletroencefalografia de alta densidade, a atividade neural, enquanto a pessoa estava fazendo essa tarefa. Ele estava lá concentrado, só observando, e a gente usando os eletrodos lá de superfície sobre a cabeça da pessoa para poder captar essa atividade neural associada a essa prepara, essa predição, essa expectativa de que vai acontecer ou um movimento, ou um toque, ou nada. Nesse grupo saudável, a gente mostrou que era possível separar essas assinaturas, essas três classes. Os resultados que nós encontramos com relação ao grupo de participantes que tinham lesão do plexo brachial já foram um pouco diferentes. Quando o cérebro estava captando a informação de que iria ocorrer um toque, eles não estavam mais conseguindo distinguir essa situação de uma situação em que nada estava acontecendo. Quando eles tinham que antecipar a ocorrência de um toque, essa assinatura neural se perdia. O efeito ficou muito restrito ao membro superior que tinha lesão do plexo brachial. Então é como se essa assinatura estivesse mais preservada globalmente. A gente, quando olhava para a predição de um movimento, quando ele tinha que observar a mão se movendo para pegar a bola, eles conseguiram manter essa assinatura que a gente viu nos controles também. Foi surpreendente para nós, primeiro, o fato de que o lado lesionado foi associado com a manutenção de uma predição. Então a pessoa continua fazendo uma estimativa correta da ocorrência de um movimento direcionado ao objeto, para a mão lesionada, mas houve uma mudança nessa capacidade preditiva para a mão não lesionada. E isso é uma coisa que a gente está muito, nos intriga muito, que a gente está muito interessado no laboratório. Essa ideia de que a reorganização, especialmente no caso dos sistemas motores, ela ocorre de maneira bilateral no cérebro. Quando a gente começa a pensar, poxa, mas o que significa na prática a gente ter assinaturas distintas ou não ter assinaturas distintas? A gente serve como base para as pessoas que fazem esse tipo de pesquisa, para poder pensar em estratégias de reabilitação, pensar em estratégias de recuperação do movimento, de recuperação das funções sensoriais para essas pessoas. Já dá para a gente uma forma de começar a pensar e de inovar também na reabilitação. Não só de manter aquela reabilitação tradicional, mas de inovar e pensar em outras propostas cognitivas que possam também favorecer a recuperação do indivíduo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto